E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E como vocês viram no título, sim, South Park metendo pau em jogos free to play pessoal E muito diretamente a um jogo em específico, a gente já vai conversar disso aqui nessa matéria Bom, a matéria é do site Kotaku, o link vai estar aí na descrição, inclusive um outro link dentro da matéria Indicando aonde você pode assistir esse episódio de South Park que eu vou comentar aqui, beleza? O que aconteceu? Nessa última temporada agora do South Park, eles fizeram um episódio onde o Canadá tá com problemas financeiros E pra resolver esse problema financeiro, eles lançam um jogo grátis do Terence e Felipe, né? Que são aquelas duas celebridades canadenses, só que esse jogo é grátis Só que pra você passar da fase, você precisa pagar 49 centavos aqui Aí pra você fazer outro negócio, você precisa pagar 1 dólar Aí pra outro negócio, você precisa pagar 3 dólares Então o jogo acaba deixando de ser de graça, né? E foi exatamente isso que eles vieram criticar nesse episódio Essa atual mania das empresas de lançar jogos grátis, né? E de uma maneira que não é nada grátis Porque, que nem, meu exemplo, eu joguei no começo do Facebook Eu jogava um jogo que se amava... Era algum de fazendia, Farm View, eu acho E aí tipo, é beleza, né? O jogo é de graça, tá? É só você criar e não sei o que Aí você planta Aí você tem que esperar 2 horas Só que aí eles te dão um dinheirinho diferente, né? Você tem as moedinhas que você pega no jogo lá douradinho E tem uns dólares e uns verdinhos Aí você planta e tem 2 horas Aí ele te dá a opção Você pode acelerar a sua planta comprando adubo Custa apenas 10 dólares Você fala, eu tenho 200 Eu vou gastar 10 E vem fazer ouro E com esse ouro eu vou comprar uma semente melhor Esse é o raciocínio Você fala, sou muito esperto Aí você vai lá, paga o adubo A planta cresce Você pega o dinheiro, compra outra planta E aí, quando você vê Você acabou com seus dólares verdes, né? Que o jogo te deu E aí ele te dá a opção Tipo, ó, beleza Mas você viu como o jogo é Quando você usa o cash Quando você usa o dinheirinho pago Então, ó, aqui tá a opção De você usar mais por 10 dólares Do mundo real E aí você gera um vício na pessoa, né? E aí a pessoa Acaba entrando nesse vício Aquele menininho, né? Esqueci o nome dele O que tem as muletinhas lá Que ele tá Fala tudo assim lá no Switch Park Ele que vicia o pessoal E tem uma cena muito boa do episódio Eu não vou falar o final do episódio Pra não fazer spoiler pra vocês Mas essa cena tudo bem Tem uma cena que ele compara O jogo com o crack Ele fala Como é que as pessoas Viciam no crack? Primeiro você dá uma pedrinha De graça pra pessoa Pra pessoa ir lá e usar, né? E dar aquela fumadinha e tal Aí depois você cobra Porque não é Ela só já vai ter viciado Aí depois você cobra mais E mais É, pessoal Pois é E ainda mais O estilo do jogo Foi uma crítica também Ao jogo do Family Guy, né? Um recente jogo gratuito Que saiu do Family Guy De uma família da pesada Aqui no Brasil E o jogo é tão É tão pay to win Tão pay to win Tem uma missão do jogo Que você só paga Se você só passa Se você tiver um item Que custa 5 dólares Então, tipo Tem um ponto do jogo Que você não avança A não ser que você pague Essa prática Tá ficando cada vez mais comum É, nós gamers Somos extremamente contra isso Mas a gente tenta brigar A gente tenta ir contra Mas enquanto tiver Uma pessoa comprando, velho Não adianta Não tem nada que a gente faça Que vai impedir Essas empresas de continuarem Porque tem pessoas Que opcionalmente Estão comprando créditos Pra esse tipo de jogo Eu particularmente Sou muito contra o pay to win É, eu acho realmente Bem errado Eu acho que Puta, eu não lembro Quando foi o primeiro jogo Que eu vi com o pay to win Mas eu sempre achei errado E eu nunca concordei Muito com isso E, por exemplo Hoje em dia Existem micro transações No League of Legends No Smite Mas são micro transações Que te dão Melhorias estéticas No caso, né Então você gasta Tipo, sei lá Uma grana E aí você compra Uma skin diferenciada E eu acho que A partir do momento Que o negócio é estético Aí foda-se Tá ligado Tipo, aí dá a opção De cada um Se eu quiser deixar Uma bonequinha diferenciada Usando dinheiro real Aí eu acho que Tem a ver comigo Agora eu fico realmente Bastante incomodado Com esses jogos Que uma arma tal Custa 2 dólares E ela é melhor Que todas as outras, né E o único jeito Da gente parar com essas empresas Fazer esse Patreon É a gente parando De gastar Eu sei que você Tá aí na sua casa Falando Mas eu nunca comprei Os meus amigos Nunca compraram O Patife nunca comprou Quem compra? Mano, alguém compra nessa porra Porque senão As empresas não iam vender Ó, um bom exemplo É o God of War Ascension Que é aquele God of War Que tem o multiplayer E tem uma espada Lá de Zeus Eu acho que é um negócio assim Que ela custa 3 dólares Sei lá E mano Ela é a arma mais forte Do jogo Tá ligado E mano Toda sala que você entrar Vai ter um cara Com essa porcaria Dessa espada pelona Tá ligado Isso na época Que o jogo bombava ainda Porque mano Na cabeça do cara É tipo assim Ah velho Eu posso gastar tipo 15 horas Jogando essa porra E tipo Ser um bosta Ou eu posso gastar 5 dólares E ser o mais fodão Da porra da arena E aí Esse cara Que tá quebrando O mercado dos games Tá ligado Ele não tá ligado Eu acho que não é culpa dele Infelizmente é assim Que o mercado tá indo A gente tem que sempre Tentar conscientizar o pessoal De que o Patreon é errado Que o pagar pra ganhar é errado E esse episódio do Soul Park Ele realmente foi isso Não existe jogo de graça Eles explicam Mostra todo o governo canadense Toda a conspiração Por trás desse jogo de graça E a ideia deles é realmente Falar Esse jogo é de graça Só que você precisa pagar 5 dólares Pra continuar jogando E tal Enfim E a gente vê isso Muito frequentemente Um dia Por exemplo Candy Crush Que é um puta sucesso E o Candy Crush Ele é de graça Mas se você morrer 3 vezes Você precisa ou esperar Meia hora Ou pagar 1,99 Numa vida extra Então não é bem de graça Né amigo Mas enfim pessoal Quero saber a opinião de vocês Como eu falei A matéria é do site da Kotaku E lá tem um link pro episódio O episódio tá todo em inglês Sem legenda Daqui a um tempo Deve vir pro Brasil já E vocês vão conseguir assistir Com legenda Ou dublado Mas por enquanto Ele tá aí em inglês Sem legenda Eu assisti realmente Um episódio bem legal O Soul Park é sensacional Eu gosto muito do Soul Park Quero saber a opinião de vocês Com relação ao Patreon Que jogo Patreon Vocês já jogaram Qual deles vocês realmente Não jogaram Porque tipo Ou você paga Ou você não ganha Eu quero realmente Saber a opinião de vocês E é isso aí Bom Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Paté Até a próxima E valeu Gostou do vídeo Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza velho E ó O seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que tá aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu